Continuando aqui a nossa brincadeira, vamos nos ligar na questão do sujeito composto. A parada é o seguinte, você tem que observar se a frase está na ordem direta ou não. O que seria a ordem direta? Primeiro o sujeito e depois o verbo. Agora, se inverter essa parada, se colocar primeiro o verbo e depois o sujeito, aí é uma avaliação diferente. Então vamos lá. Quando a gente coloca aqui, nesse primeiro exemplo, o gato e a gata mearam, veja que primeiro apareceu o sujeito composto, para depois aparecer o verbo. Nesta situação, nós temos aquilo que a gente chama de concordância gramatical. O que é uma concordância gramatical? É uma concordância baseada na soma. Na verdade, é a concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa. É natural pegar o verbo e concordar com o seu referente. E quem é o referente? É o sujeito. Então, se o sujeito aparece no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito aparece no plural, o verbo fica no plural. Na verdade, é um núcleo, né? Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito aparece no plural, aí o verbo fica no plural. Aqui eu tenho dois núcleos. Então, naturalmente, o verbo vai concordar com os dois núcleos. E aí, por isso, ele se apresenta no plural. Mas veja que nos exemplos abaixo, nós colocamos primeiro o verbo, para depois colocar o sujeito. E aí, neste momento, sabe o que acontece? Duas concordâncias. Duas concordâncias vão acontecer aqui, ó. Uma primeira chamada de gramatical também. Então, eu posso colocar miaram o gato e a gata, em que o verbo concorda com os dois núcleos, obviamente. Mas rola também uma concordância atrativa. E o que seria essa concordância atrativa? Seria uma concordância do verbo com o núcleo do sujeito mais próximo. Detalhe, não é que vai automaticamente ficar no singular. Ah, o verbo está antes do sujeito composto, então eu posso ter o verbo no plural ou no singular. Não. Eu posso ter, sim, o verbo no plural, para fazer a concordância gramatical. E eu posso ter o verbo no singular para concordar com o núcleo do sujeito mais próximo quando ele aparece no singular. Porque se ele não aparecer no singular, já era. É isso. Se ele aparecer no plural, se eu tivesse colocado aqui os gatos e as gatas, eu não teria como dizer miou os gatos e as gatas. Obrigatoriamente, só teria como dizer miaram os gatos e as gatas. Então, aqui, como eu tenho um núcleo no singular, o verbo também pode ficar no singular. E aí é o seguinte, essa concordância que aqui aparece, miou o gato e a gata, ou miaram o gato e a gata, é uma concordância facultativa. Ou seja, a troca de uma pela outra não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, quando eu digo miou o gato e a gata, eu não estou querendo dizer que só o gato miou e a gata, não. Eu estou querendo dizer que os dois miaram. É só uma forma de escrever, é uma escolha. E aí, como existe essa possibilidade, o avaliador pode trabalhar isso numa questão para te derrubar. Porque você vai olhar e vai pensar, poxa, eu acho que muda alguma coisa, mas não muda, tá? E aí a confirmação está no nosso próximo exemplo. Chegaram o professor e seu aluno. Concordância gramatical. E chegou o professor e o seu aluno. Concordância atrativa. Continuando a nossa brincadeira. Sujeito composto ligado por ou, pelo conectivo ou. Olha a observação que a gente faz aqui. Se houver exclusão, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se houver simultaneidade, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Se doaca, não entendi isso muito bem, não. Então vamos lá. Eu tenho dois elementos. Só que agora eles estão ligados pelo conectivo ou. Cara, essa é muito legal. Porque no momento em que você estuda a conjunção ou, você aprende que é uma conjunção alternativa. Que ela vai indicar uma alternância. Então eu digo, Maria ou chorava ou sorria. Isso significa que em determinado momento ela chorava, em determinado momento ela sorria. Então tem ali uma alternância. Só que esse ou, ele não necessariamente liga orações. Ele pode ligar termos de mesma função sintática. Para isso serve a conjunção. É o que está acontecendo aqui. Este ou está ligando núcleos de um sujeito. No caso, obviamente, vai ser um sujeito composto. E aí este ou pode indicar dois valores semânticos. Um valor de simultaneidade e um valor de exclusão. E aí pensa comigo, eu tenho dois elementos. Se vai rolar uma simultaneidade, eu estou inserindo os dois elementos. Então, obviamente, o verbo vai ficar no plural. Porque ele vai ter uma conexão com esses dois elementos. Agora, se eu estou indicando uma exclusão, eu estou tirando um dos elementos e estou deixando só o outro. E aí, nesse momento, pela lógica, pela semântica da coisa, o verbo tem que ficar no singular. Porque ele vai concordar apenas com o elemento. Mesmo que não tenha, assim, a definição. Mas eu não sei quem vai ser. Beleza. É um ou outro. Ok. É a exclusão que está rolando? É. Então é só com um. Com quem vai ser não importa. Quando se definir a situação, significa que só um daqueles elementos é que vai realizar aquela ação. Então, por isso, o verbo fica no singular. Então, avalia aqui comigo. João ou José casará com Maria. Olha a situação. Rola a exclusão. Porque só um vai casar. Ou só o João vai casar, ou só o José vai casar. Não são os dois que vão casar. Eu não estou falando de união poliafetiva, não, tá? Eu estou falando de casamento na igreja católica, apostólica, romana. Aí não rola. Tem que ser só um. Dois já é o quê? Poligamia. Então, aqui não rola. Então, se liga só. É só um ou outro? Ué, mas eu não sei se é o João ou só o José. Não importa. Só um vai casar, tá? Então, por isso, o verbo fica aqui na terceira pessoa do singular. Agora, olha a próxima frase. Muito frio ou muito calor podem matar o bebê. Rolou simultaneidade. Por quê? Porque os dois podem matar o bebê. Não é só muito frio ou só muito calor. Tanto muito frio quanto muito calor, os dois, de fato, podem matar um bebê. Então, aqui rolou uma simultaneidade. Por isso, o verbo ficou na terceira pessoa do plural. Molezinha essa parte. Vamos continuar. Próxima situação. Sujeito composto com núcleos sinônimos ou quase. Vamos marcar um asterisco aqui. Você deve estar pensando, isso cai em prova? Cai? Pior que cai. Isso aqui, lá no passado, era algo muito natural para a gente. Se você é oriundo, por exemplo, de turmas militares, você estudou isso aqui várias vezes na época em que estudava para um concurso militar e ficou até, sabe, massificado. Ficou naturalizado para você. Se você não é oriundo do concurso militar, provavelmente você nem viu isso. E se viu, não lembra mais. Aqui, nós estamos falando de estruturas sinônimas. E aí, como assim sinônimas ou quase? É porque, na verdade, dentro da língua portuguesa, tem uma vertente, uma linha de pesquisa da linguística que defende a seguinte coisa. Não existe um sinônimo perfeito. Aí você vai falar, como não, casa e lar são sinônimos perfeitos. É, mas eu não consigo comprar um lar quando eu vou comprar o de que estou comprando uma casa. Então, comprar um lar é diferente, né? É estranho. Então, esta parte da linguística defende que não existe um sinônimo perfeito. O que existe, na verdade, são palavras aproximadas semanticamente, dentro de um mesmo campo semântico. E quando isso acontece, olha o que pode rolar aqui, ó. O verbo fica na terceira do singular ou vai para o plural. Então, olha aqui. A paz e a tranquilidade comoveu ou comoveram o povo. Seria natural a pessoa colocar no plural, já que a paz e a tranquilidade são dois núcleos. A frase está na ordem direta, primeiro o sujeito, depois o verbo. Então, seria natural fazer uma concordância gramatical colocando a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Só que a gramática permite, nesse caso, já que paz e tranquilidade estão dentro de um mesmo campo semântico, o verbo na terceira pessoa do singular. Essa concordância aqui, ó, é facultativa, tá? Continuando. Olha a próxima estrutura. Com sujeito composto por pessoas diferentes. E aí se liga. Se houver primeira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa do plural, que é o nós, né? E se houver segunda e terceira pessoas, apenas é preferível o verbo na segunda do plural, o vós, aceita-se contudo o uso da terceira pessoa do plural, como se o sujeito fosse vocês. Então, olha aqui que tranquilo. Eu, tu e ele chegamos. Não tem a primeira pessoa aqui, ó? Tem o eu, então chegamos. Só pode ser assim, não teria outra possibilidade. Agora aqui, ó, Tu e ele chegastes é a preferência, mas dá para colocar, de acordo com a gramática também, Tu e ele chegaram, como se fosse vocês chegaram. Ah, não é informal? Não, não é informal. É padrão culto da língua, tá? Continuando aqui, com o núcleo coletivo seguido de especificação. Aqui a gente tem que olhar com mais calma. Aqui, dependendo do material, você vai pegar núcleo coletivo ou expressões partitivas. A maioria, a minoria, um grupo e por aí vai. Aí o que acontece aqui? Aqui, quando rola especificação, a gramática permite dois tipos de concordância. Uma gramatical e uma atrativa. Aí olha só que interessante. Simplesmente você tem que entender todo o processo, porque nem sempre o avaliador vai pedir se está certo ou errado. Às vezes, ele vai colocar a expressão, vai colocar uma justificativa para o que está acontecendo naquela expressão e você precisa saber tintim por tintim o que está acontecendo ali. Se você souber, você vai acertar, tranquilo. Se você não souber, você vai ficar viajando. Então, a gente precisa entender a essência de fato. Detalhe, em algumas questões de provas, é comum o avaliador perguntar se o verbo que está no plural pode ficar no singular e vice-versa. Se o verbo que está no plural pode ficar no singular ou então, ele coloca assim, em determinada frase, o verbo pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Basicamente, a gente já viu aqui algumas situações. A gente viu o sujeito composto. Quando a gente inverte a situação, primeiro coloca o verbo, depois o sujeito composto. A gente já viu, inclusive, com aquelas expressões de sinônimos, palavras sinônimas ou quase, só que aquilo dali cai menos. A gente está vendo isso daqui agora, que é o que mais cai, e depois a gente vai ver uma parada que acontece com o pronome quem. Só que esse camaradinho aqui, ele cai muito em provas. E não escolhe, essa é a verdade, não escolhe banca, não escolhe área de atuação, é o camarada que mais cai. Então, a gente precisa dominar, tá? Então, acompanha aqui comigo. Vamos supor que eu tivesse colocado assim, vou até mudar a conta da canetinha, ó. Se eu colocasse assim, ó. Se eu colocasse apenas a maioria passará, por exemplo, olha o que estaria acontecendo aqui. Estaria acontecendo uma concordância gramatical, pois o sujeito seria a expressão a maioria, o núcleo seria a palavra maioria, e, obviamente, o verbo estaria concordando com o núcleo deste sujeito. Tudo bem que, semanticamente, aqui a palavra maioria indica uma coletividade, mas estruturalmente se apresenta no singular. Então, o verbo só poderia ficar no singular. Agora, quando rola a especificação, aí a gramática permite dois tipos de concordância. Uma gramatical e uma atrativa. É o que está acontecendo aqui. Vou numerar as frases 1, 2, 3 e 4. Então, vamos comparar as frases 2 e 3. Então, diz para mim, vamos construir o conhecimento juntos. Na frase 2, quem é o sujeito? Resposta, a maioria dos alunos. Tudo isso é o sujeito. Na frase 3, quem é o sujeito? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa playlist especial, que a LAC Concursos fez, especificamente para o concurso, para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle. Tipo, amarelo, vermelho, verde. Verde porque você cumpriu a meta. Vermelho porque você está devendo. E amarelo porque cumpriu parcialmente a meta. Que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem. Não fique bravo comigo aí porque eu interrompi essa aula sua. Mas é uma aula demonstrativa do site lá, concursos. Está certo? Clique aqui embaixo. Fale com nossos atendentes. Ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.